Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, estou aqui com o Felipe Gonçalves, diretor do canal RTF para mais uma edição do RTF Responde com as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos logo aqui abaixo. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal que é muito importante para a promoção. Espero que vocês gostem e vamos lá para a primeira pergunta com o Felipe. Isso aí, primeira pergunta aqui do Matheus Oliveira. Qual o material que ele usa para encher um saco de pancada? Então, Matheus, o material que você usar para encher um saco de pancada é estopa, retalhos de tecido, retalhos de tecido de algodão, de jeans, depende do tecido, vai variar a densidade do seu saco de pancada. Então, você vai encher ele até a borda, vai fechar ele, vai bater por um tempo, uns dois, três dias bater, essa estopa, esses retalhos de tecido vão se compactar, ele vai descer e vai começar a ficar com o topo vazio. Então, você vai pegar e colocar mais tecido dentro do topo, tudo recortadinho, tudo em retalho para ele poder se assentar. E vai continuar batendo o saco de pancada, vai bater, vai bater e novamente ele vai descer, a parte inferior vai começar a ficar densa e pesada e a parte de cima um pouco menos. Então, você pega e completa novamente o saco de pancada e vai repetindo esse processo até que ele possa ficar cheio sem baixar mais. Não se fazem mais hoje sacos de areia ou de... Até alguns lugares você encontra sacos onde tem no seu interior é um tonel de água revestido de espuma. É um saco onde ele tem peso, mas a espuma absorve bastante o impacto. Esses sacos que até são os que tem aqui na academia, são todos com retalhos de tecido, estopa, jeans, diversos tecidos. Conforme o tecido que você colocar, algodão, enfim, ou o próprio jeans grosso, vai mudar a densidade do saco de pancada. Camarada aqui do Vale Encantado dos Games, está perguntando se existe alguma modalidade que favoreça as pessoas mais altas ou alguma outra que favoreça as pessoas mais baixas. Então, quanto à modalidade que favoreça as pessoas mais altas, depende, se você for lutar MMA, qualquer modalidade que você lute em pé vai te favorecer. Enquanto você estiver de pé na longa distância. O que vai mudar o seu jogo é na luta que você está. Você tem que mudar o seu jogo de acordo com o esporte que você está. Você pode lutar Muay Thai, mas se você ficar trocando na curta distância, você não vai estar aproveitando a sua envergadura, se você ser mais alto. Se você estiver, enfim, lutando qualquer luta de trocação, você tem que adaptar o seu jogo à sua altura, ao seu adversário. Ele sendo mais baixo, você trabalhando, mantendo a distância e cuidando para que ele não trabalhe a curta distância, que com certeza ele vai ter maior contundência e você vai ter maior dificuldade em conectar golpes contundentes nele por ele ser mais baixo. e ficar muito próximo ao seu corpo. Mas quanto à arte marcial, qualquer uma. O Marcelo Dias está perguntando aqui se fazer os exercícios para aumentar a velocidade com os elásticos, como a gente mostrou no vídeo que está apontando aqui em cima nos cards. Se usar, além do elástico, uma luva de 18 onças grande vai ajudar mais ainda? Sem sombra de dúvida. Os elásticos, até os elásticos que a gente colocou no vídeo, tem até aqui o link, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo para você dar um confere. Esses elásticos vão estar disponíveis na nossa loja, na boxschool.com.br, dentro de uns 15 a 20 dias. Só estamos na fase de testes dele para ver o padrão de qualidade, para que a gente possa estar entregando eles com o padrão que desejamos entregar para vocês. E quanto à luva de 18 onças, é uma luva muito grande, você tem que proteger bem o seu punho, para quando você bater, você não torcer, porque fica com bastante espuma na mão. Mas, ela te favorece muito aumentar o putt da mão. Você bater no saco de pancada pesado, com uma luva macia, involuntariamente, você acaba tentando cada vez conectar mais potência, encaixar melhor o golpe, porque essa luva de 18 onças, mata muito do seu punch, tira muito da sua potência. Então, você, no seu subconsciente, você não vai perceber, mas você vai estar cada vez tentando colocar mais punch, colocando mais rotação, adaptando para conseguir colocar mais contundência nos seus golpes. Só lembre de proteger bastante a articulação do punho, porque como a luva fica grande, você tem que cuidar para não ficar com a articulação um pouco boba, e acabar torcendo o pulso. Mas, é muito bom bater saco com luva bem grande. Isso vai preservar a parte do ataque da sua mão, que sofre muito impacto, e vai ser bem interessante. Você vai ter uma evolução a médio prazo significativa. Você vai perceber que, quando você botar uma luvinha pequena e for fazer sparring, ou até mesmo bater saco de pancada, você vai sentir a diferença no seu punch. Para proteger a articulação, é só usar as bandagens. Pode dar uma olhada no vídeo aí, que a gente já mostrou como é que faz. Mostrou uns vídeos como colocar adequadamente uma bandagem, e em breve vão estar disponíveis as bandagens com o padrão que a gente quer oferecer para vocês. A gente já conseguiu a bandagem disponível para o site, porém, ela ainda não é no padrão de qualidade que a gente quer. A gente quer a bandagem do tecido, com 10% de elasticidade, enfim, a gente quer oferecer um produto de qualidade realmente diferenciado para vocês. O Igor Felipe Góis Bento está perguntando qual que é a vantagem e desvantagem de treinar com pessoas de peso diferente, tanto em pé quanto no chão. Legal, boa pergunta, Igor. Então, vantagem de você treinar com pessoas mais pesadas ou mais leves? Você, vamos botar aqui, treinando com a pessoa mais pesada. Qual que é o interessante? Você vai poder desferir golpes com maior potência, lógico. Essa pessoa tem que ter a consciência que ela não pode descer a marreta em você, porque você é um cara mais leve. Mas você pode desferir golpes com maior contundência, porque a possibilidade de você lesionar ele vai ser menor. Então, você vai poder trabalhar um pouco mais o quesito força, e, consequentemente, você vai se obrigar a proteger-se um pouquinho mais, porque os golpes dele, mesmo ele segurando, vão ser mais contundentes, vão ser mais pesados. Então, você tem que se proteger um pouquinho mais. Quanto a você fazer sparring com pessoas mais leves, é o contrário. Você vai ter que segurar a mão e vai ter que trabalhar um pouquinho mais a técnica e velocidade. O pessoal mais leve normalmente é mais rápido, trabalha com um volume de golpes muito maior. Então, você vai ter que ter um trabalho de resposta, um tempo de luta diferenciado, trabalhar a sua velocidade e, acima de tudo, a sua técnica, e deixar um pouquinho de lado a sua força. Então, isso é muito interessante, você ter inúmeros sparrings de tamanhos e pesos diferentes. É muito bacana para que você possa ter mais diversidade, agregar mais conteúdo, tanto técnico quanto físico, e poder depois estar usufruindo disso, tanto nos sparrings quanto nas lutas. Isso vale para a modalidade de chão também? Tanto chão quanto na parte em pé. Se for no chão, você vai trabalhar com um cara mais forte, você vai acabar fazendo um pouco mais de força, vai fortalecer um pouquinho mais essa musculatura, vai se obrigar a trabalhar o máximo possível de técnica, ou na falta de força, você não vai conseguir ficar trocando força com ele. Então, você vai ter que ser mais técnico possível. E quando você for fazer um rola com um cara mais leve, mais rápido, você vai ter que tentar segurar essa mobilidade toda dele, tentar prender um pouquinho mais o jogo, e tentar trabalhar um pouquinho da sua força e também trabalhar um jogo técnico diferente e ser mais oportunista. Enquanto o mais leve rola, trabalha mais rápido, mais fluido, você vai ter que trabalhar com um encaixe melhor de golpes para que você possa estar finalizando ele. Beleza, galera? Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Espero que vocês continuem acompanhando e contribuindo com o conteúdo para esse canal, deixando a sua pergunta aqui no campo de perguntas, no campo de comentários dos nossos vídeos. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal, que é muito importante para a promoção do nosso canal. Se você quer uma camisa do Box School, não deixe de clicar em www.boxschool.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Vai lá e garanta a sua camisa. Por hoje é só e até a próxima. Acesse www.boxschool.com.br A loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site.